Muitos alunos me perguntam como que eu faço para enxergar o braço da guitarra tão rápido. Tem um exercício usando o caged cromaticamente por áreas que nos faz enxergar o braço da guitarra de uma forma surpreendente. Aqui vai um pequeno exemplo para vocês. Temos aqui na primeira forma Dó e Dó sustenido. Na quinta forma o Ré e o Ré sustenido. Quarta forma Mi e Fá. Terceira forma Fá sustenido, Sol e Sol sustenido. Na segunda forma Lá e Lá sustenido. E volta na primeira forma o Si. Completamos aqui a primeira área de 5. Fiz usando o caged cromaticamente na primeira área. Lembrando que cada acorde tem a sua escala. Para mais aulas entre em contato aqui no WhatsApp.